Olá, meus amigos, tudo bem? Uma alegria passar por aqui mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o carinho de muita gente neste dia que é chamado, considerado o dia do professor. Muita gente me felicitando pelo dia do professor. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos e professor de iridologia há 25 anos. E hoje eu quero reforçar a você o meu convite especial para participar da segunda jornada de iridologia e naturopatia. Quando vai ser isso? Já na próxima semana. 19, 20, 21 e 22 de outubro. Segunda, terça, quarta e quinta, a partir das 20 horas. Você não pode perder. A primeira jornada de iridologia e naturopatia foi um sucesso esplendoroso. Mas eu quero fazer com que esta semana próxima mude a sua vida. O que nós vamos aprender nesta semana? Vamos entrar no universo da iridologia. Eu vou mostrar para vocês as possibilidades da iridologia. Como eu disse no vídeo anterior, nós vamos apresentar um scanner do corpo humano, da cabeça aos pés, do estado físico, mental e emocional. Eu chego numa íris dessa, muitas coisas me vêm à cabeça, mas a primeira coisa que me salta à vista é uma pessoa com uma tagarelice mental. Você já ouviu falar na síndrome do pensamento acelerado? Pessoas que pensam, 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 pensam demais. Que chega a doer o corpo, que chega a fazer perder o sono, que chega a fazer perder a concentração. Eu vou mostrar em detalhe isso. Vamos mostrar o que há por trás desses sinais da iridologia, micro sinais, pequenas vasuras. Não parece esta íris aqui uma esponja? Qual é a implicância de uma íris em formato de uma esponja? E de uma íris extremamente lisa, bonita, compacta? Mas se você tiver um olho de águia, você vai ver que nesta imagem aqui, parece que fizeram uma microtextura nesta imagem. Você consegue ver? Foi chapiscado ali com um jato de areia. Qual é o significado disso dentro do sistema imunológico? Nós vamos abordar o assunto das doenças autoimunes. Está crescendo muito no Brasil. Artrite reumatoide, lupus. Eu tenho atendido muitos casos de lupus e com um sucesso muito grande. Eu quero apresentar casos reais de tratamento de lupus avançado, em que a pessoa tomava corticoide, em que a pessoa tomava imunossupressor e hoje não toma remédio nenhum mais. Graças à naturopatia. Mas o olho mostrou o caminho. O olho, a íris é a janela do corpo e o espelho da alma. Nós vamos mostrar os perfis emocionais e a vocação de cada perfil, perfil. A vocação profissional. Uma íris dessa aqui cheia de manchas. Qual seria um jovem, um adolescente, um estudante que está querendo fazer carreira na vida? Qual seria a melhor profissão para ele? Para esse aqui que tem a íris bem escurridinha, as fibras, né? Como esse aqui se relaciona na família, na sua comunidade, na sua igreja? Como esse aqui se relaciona? Vamos abordar o assunto da inteligência emocional, da maturidade emocional. Mas vamos apresentar situações clínicas concretas e como resolver, como por exemplo, essa pessoa aqui com uma enxaqueca desde criança, quase 40 anos de idade, sofrendo de enxaqueca há mais de 30 anos. Qual a solução? Como resolver? Eu vou ensinar o golpe mortal de caratê na enxaqueca. Assim como vamos abordar alergias, doenças autoimunes e vou fazer um desafio. Vá treinando, vá se preparando, tente tirar uma foto do seu olho com um celular de melhor qualidade, usando um outro celular, usando um outro celular, a lanterna do outro celular, para iluminar o seu olho lateralmente. E se você fizer isso, conseguir uma imagem razoável, no primeiro dia, na segunda-feira, nós já vamos começar a captar imagens e no último dia, na quinta-feira, nós vamos fazer algumas avaliações práticas ao vivo, com a sua permissão, é lógico, e oferecer alternativas, sugestões de tratamento. Então você não pode ficar fora desta jornada. Você já fez a sua inscrição? Você já confirmou a sua inscrição? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para a inscrição e também, se você não conseguir entrar pelo link, um WhatsApp para você se comunicar com o staff e eles vão te orientar, vão te ajudar a inscrever-se nesta segunda jornada. Eu espero você, na segunda jornada, a partir de segunda-feira, dia 19 de outubro, às 20 horas. Só vai poder assistir quem se inscreveu. Não vai ser aberto ao público no Facebook, para todos, não vai ser, numa sala. Você vai precisar inscrever-se para poder ter acesso a esta jornada. Ok? Um abraço a todos e até o nosso encontro ao vivo.